66. Uma paciente de 53 anos de idade comparece a um ambulatório de clínica médica, onde faz acompanhamento regular de suas doenças crônicas não transmissíveis, hipertensão arterial sistêmica, diabetes e obesidade. Então tem as três doenças aí não transmissíveis. Durante a consulta de segmento, a paciente manifesta preocupação com um caroço que detectou há cerca de um mês em sua mama esquerda. Ela nega emagrecimento, dor local ou descarga mamilar. Além das medicações que faz uso em razão das suas doenças crônicas não transmissíveis, a paciente vem em uso de terapia de reposição hormonal desde que entrou na menopausa há 12 anos. Ela tem cinco filhos, tendo sua menarca ocorrida de forma tardia. Então teve menarca tardia aos 15 anos. A paciente não fuma nem consome álcool. Ao exame físico, dirigido à queixa atual, o médico detecta a presença de uma lesão nodular de cerca de 2,5 cm, endurecida, não aderida a planos profundos e sem alterações cutâneas adjacentes. Localizada no quadrante superior externo da mama esquerda, não são detectados linfadenomegalias axilares ou supraclaviculares e psilaterais. Considerando a hipótese diagnóstica principal de neoplasia maligna de mama, seus fatores de risco relacionados à sua rotina de investigação diagnóstica, assinale a alternativa correta. Vamos ver aí. O histórico de menarca tardia, menopausa precoce e gestações múltiplas são fatores de risco reconhecidos. Não. Quanto mais estrogênio, mais tempo de estrogênio, mais fatores de risco. Então, menarca tardia, o início das menstruações tardiamente, isso é fator protetor. A menarca não é o começo da menstruação? Então, a partir daí, ele vai ter mais quantidade de estrogênio. Então, se eu tardo, ela é tardia, eu vou ter menos estrogênio, aí menos tempo de exposição a estrogênio. E as gestações múltiplas também. Quanto mais gestações, menos tempo de exposição de estrogênio tem. Então, são fatores protetores, não são fatores de risco. Então, aí está errado. Então, aí trata errado. Diferentemente da terapia de concentração conjugada, estrogênio e progesterona, a terapia de reposição hormonal não é fator de risco para a doença. Nada a ver. A terapia de reposição hormonal, ela é, sim, fator de risco. Ela é conjugada também. Ela usa estrogênio e progesterona. Está errado. Letra B está errada. Letra C. Na idade da paciente, a realização de ressonância magnética local não aumenta a especificidade das informações obtidas na mamografia. Também está certo. Também está certo. Esse aqui está certo. Por quê? Porque nessa idade, o que é indicado é o uso da mamografia. O que vai acontecer? Em pacientes mais jovens, pacientes mais jovens, a ultrassonografia e a ressonância magnética, eles podem melhorar a questão da visualização, porque eu tenho uma mama mais densa. Mas aqui não. A mamografia é o melhor exame. Então, letra C está certo. A realização da ressonância magnética não aumenta a especificidade. Letra C está certo. Letra D. A chance de a paciente apresentar mutação hereditária do gene BRCA1 é alta. Não. Geralmente, a gente pensa em alterações hereditárias, BRCA1, BRCA2, quando eu tenho pacientes jovens com cânceres malignos. Aqui é um paciente mais... Uma idade mais avançada. Então, letra D. Está errada. Resposta é letra C. C de Cristo. C de casa. 66, letra C. Está certo.